Uma satisfação estar aqui no município de Mojú. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo o apoio que nós estamos recebendo aqui no município, o nosso comandante aqui da área, o Major Wilton, o Tente Coronel Wilton, e dizer que esse programa itinerante, ele vem ao encontro dos anseios da Polícia Militar, no sentido de trazer ao policial militar desta região e dos municípios, também do estado do Pará, saúde complementar. Nós temos aqui profissionais na área de saúde, quais sejam o médico, uma equipe de fisioterapia, uma equipe de enfermagem, uma equipe de odontólogos, psicólogos, assistentes sociais. Nós temos aqui também profissionais que vão auxiliar os policiais militares da região para que eles possam adquirir alguns serviços, tais como identidade militar, orientações sobre planos de saúde que a Polícia Militar tem. Então, são várias informações úteis ao Policial Militar no que concerne a saúde do Policial Militar. E, além disso, nós temos também a Capelania, que trata da saúde espiritual desse Policial Militar, tanto no início do evento, como durante o evento e após o evento. Esse trabalho itinerante já começou em 2017 e nós estamos aqui, mais ou menos, com um atendimento de mais de 18 mil atendimentos desde 2017 até a presente data. Nós temos também um efetivo de policiais militares da equipe de saúde, num total de 36, sendo que esses policiais militares estão se revezando nos atendimentos a fim de dar o melhor acolhimento a esses policiais militares do município de Mojú, uma vez que nós passamos recentemente lá em Cametá, tivemos uma ótima receptividade. E aqui não está sendo diferente, aqui está sendo maravilhoso esse atendimento, esse acolhimento que o Policial Militar só tem a ganhar. Não só o Policial Militar, mas seus dependentes e seus familiares. Todo Policial Militar que vem aqui conosco será atendido de forma exemplar, como gostaríamos que fôssemos tratados. Ou seja, o comando da corporação, através do Estado Maior Estratégico, que é o Estado Maior, vem trazer, então, estes serviços de saúde, todos até o local onde reside esse Policial Militar, em virtude da dificuldade que esse Policial Militar tem de ir à capital. Serviços que são primordiais para a vida profissional dele, para a vida espiritual dele e para todo um conjunto de trabalho que ele desenvolve no município.